O Canal de Suez é uma via navegável artificial que liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico através do Mar Vermelho. Essa via permite uma rota mais direta para o transporte marítimo entre a Europa e a Ásia, permitindo a passagem do Atlântico Norte para o Oceano Índico. Antes da criação dessa via, os navios eram obrigados a contornar o continente africano para chegar na Europa. O novo sistema diminuiu consideravelmente o tempo de viagem entre a Europa e a Ásia, além de contribuir para a redução dos gastos com combustíveis e outros custos relativos à navegação. O Canal de Suez possui 193 quilômetros de extensão e 24 metros de profundidade. O canal separa a maior parte do Egito da Península do Sinai. A obra do canal demorou 10 anos e foi inaugurada oficialmente em 17 de novembro de 1869. De propriedade e operado pela autoridade do Canal de Suez, o uso do canal é utilizado por navios de todos os países, seja por navios cargueiros ou navios de guerra. O interesse por uma rota marítima que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho remonta aos tempos antigos. Uma série de pequenos canais que ligam o rio Nilo ao Mar Vermelho estavam em uso já em 2 mil anos antes de Cristo. No entanto, uma conexão direta entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho foi considerada impossível devido às preocupações de que eles estivessem em níveis diferentes de altitude. A ideia de um grande canal fornecendo uma rota direta entre os dois corpos d'água foi discutida na década de 1830. Foi nessa época que um explorador e engenheiro francês realizou um levantamento do Istmo de Suez e confirmou que os mares Mediterrâneo e Vermelho estavam no mesmo nível de altitude. Isso significava que um canal sem eclusas poderia ser construído, tornando a construção mais fácil do que se imaginava. E a construção começou no extremo norte de Portside, no início de 1859. O trabalho de escavação levou 10 anos e contou com cerca de 1 milhão e meio de pessoas para trabalhar no projeto. Muitos dos trabalhadores eram trabalhadores escravos, e acredita-se que dezenas de milhares morreram de cólera, entre outras causas, enquanto trabalhavam no Suez. As limitações de tecnologia de construção da época fez com que os custos totais da construção do canal de Suez subissem mais que o dobro da estimativa original. Mas, apesar disso, o canal foi construído, e foi formalmente aberto em 17 de novembro de 1869. Oficialmente, o primeiro navio a navegar pelo canal foi o iate imperial da imperatriz francesa Eugène, seguido pelo transatlântico britânico Delta. No começo, apenas navios a vapor podiam usar o canal, pois as embarcações a vela ainda tinham dificuldades em navegar pelo estreito canal devido aos ventos e tempestades de areia daquela região. Hoje em dia, uma média de 50 navios navegam diariamente pelo canal de Suez, transportando mais de 300 milhões de toneladas de mercadorias por ano. Em 2014, o governo egípcio supervisionou um projeto de expansão que ampliou o Suez de 61 metros de largura para 312 metros por uma distância de 21 milhas. O projeto levou um ano para ser concluído, e como resultado, o canal pôde acomodar navios para passar nas duas direções simultaneamente. Apesar da rota ampliada, em março de 2021, um enorme navio porta-contêineres de 400 metros, carregado com mais de 20 mil contêineres, encalhou no canal. O incidente interrompeu o comércio global por alguns dias, dando prejuízos milionários. O gigante navio Ever Given estava viajando pelo canal de Suez quando foi pego por uma tempestade de areia. Os ventos fortes que ultrapassaram os 70 km por hora resultaram na perda da capacidade de manobrar o navio, fazendo com que a embarcação se desviasse da rota. O navio então encalhou na margem do Suez, virado de lado, bloqueando o canal em ambas as direções. O navio viajava da Malásia para a Holanda, e era o quinto em um comboio que seguia em direção ao norte. Mais de 300 navios em ambas as extremidades do canal foram obstruídos pelo Ever Given, incluindo cinco outros navios porta-contêineres de 400 metros. Logo após o encalhe, a autoridade do canal de Suez contratou uma empresa holandesa para gerenciar as operações de salvamento marítimo. Foram usados 14 rebocadores, dragas de sucção para remover a areia e o lodo sob a proa e a popa do navio. Utilizaram também bombas de alta capacidade para reduzir e redistribuir o peso do óleo combustível e a água de laço do navio. E caso tudo isso não fosse suficiente para reflutuar o navio, grandes guindastes flutuantes poderiam ser trazidos para remover os contêineres. Mas essa seria uma operação lenta e difícil devido aos cuidados necessários para manter a estabilidade do navio e evitar que a embarcação se quebrasse. Como primeiro passo, os rebocadores foram movidos para trás do Ever Given. O combustível e 9 mil toneladas de água de lastro foram removidas do navio para ajudar a aliviá-lo enquanto máquinas pesadas, incluindo uma escavadeira, começaram a trabalhar para desenterrar a proa do navio. Até o dia 27 de março, mais de 300 navios estavam atrasados nas duas pontas e no meio do canal, outros ainda se aproximando e outros com rotas alteradas. No dia 28 de março, os esforços para desencalhar o navio permitiram algum movimento de popa do navio e de seu leme durante a maré alta. O rebocador de alto mar Alpiguarde, com puxador de amarração de 285 toneladas, chegou naquela manhã, quase dobrando a capacidade de reboque dos rebocadores. Até que na madrugada do dia 29 de março, a popa do Ever Given voltou a flutuar e um segundo rebocador de alto mar foi chamado às pressas. O rebocador italiano Carlo Magno, com uma atração de amarração de 153 toneladas, chegou no local para dar mais uma ajuda aos outros rebocadores. O lastro do navio foi ajustado e o reboque cronometrado para aproveitar ao máximo o fluxo de maré vazante. E às 15 horas do mesmo dia, finalmente o navio foi desencalhado, graças à ajuda de uma super lua que fez a maré subir. O navio estava com 224 mil toneladas. O Ever Given foi finalmente liberado e rebocado para o Grande Lago Amargo, para fazer uma inspeção. Já no Suez, foi feita uma busca no fundo e no solo do canal, para ver se a navegação estava segura naquele ponto do encalhe. Quando o tráfego pelo canal de Suez foi retomado, mais de 400 navios estavam esperando. Aproximadamente 200 no Mar Vermelho, menos de 200 no Mar Mediterrâneo e cerca de 50 embarcações estavam fundeadas nos Lagos Amargos. Os mergulhadores e um investigador começaram a inspecionar o casco do navio em busca de danos, bem como a sondar a tripulação para determinar as causas finais do encalhe. Em junho de 2021, a autoridade de Suez afirmou que uma pessoa morreu durante a operação de resgate, que durou seis dias. E o gigante Ever Given ficou preso no Grande Lago Amargo. O Lago Amargo é um lago que faz parte do canal de Suez e foi multado em um bilhão de dólares. Mas esse valor foi discutido entre a Evergreen e o governo egípcio. No dia 7 de julho de 2021, mais de 100 dias depois, as autoridades egípcias liberaram o navio depois que um acordo não especificado foi alcançado entre a Evergreen e o governo do Egito. Em resumo, o canal de Suez é considerado a principal rota marítima do mundo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, contando um pouquinho sobre o canal de Suez e um pouquinho do encalhe do Ever Given. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam o seu like para nos ajudar aqui no YouTube. Se você não é inscrito e gosta da área naval, inscreva-se aqui no canal. A gente traz assuntos desde marinha mercante à marinha do Brasil, bem como assuntos relacionados ao mundo marítimo. Qualquer coisa, chama a gente lá no Instagram, leandrols01, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima! E aí